A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje, com a generalidade dos órgãos da comunicação concentrados nas mãos dos detentores do poder económico e comportando-se como vozes do dono, o Avante volta a ser a voz dos que não têm a voz. E também nesse aspecto é o digno continuador do herói para Avante clandestino. A par de um anticomunismo que cada vez mais primário continua a disparar mentiras, calúnias, ódio contra o socialismo e o comunismo em geral, a ofensiva contra o PCP ocupa lugar destacado nas preocupações dos média dominantes. O silenciamento da atividade do partido, a deturpação ou a falsidade sobre a sua atividade, as suas propostas, os seus objetivos, fazem o dia-a-dia dos jornais, rádios e televisões que compõem o universo mediático nacional. É grande o poder da ofensiva ideológica anticomunista, quer pela sua cuidado e elaboração, quer especialmente pela legião de órgãos de difusão de que dispõem. Sabemos que todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos, a desinformação organizada ao serviço dos interesses dos proprietários dos média dominantes, faz entrar nas casas de milhões de pessoas, sob as mais diversas formas e os mais sofisticados disfarços, a opinião do grande capital. E quando consegue transformar essa opinião mil vezes publicada em opinião pública, atinge o seu objetivo principal. O que significa que um militante comunista que não leia regularmente o Avante é um militante fragilizado, quer enquanto alvo da ofensiva ideológica do inimigo de classe, quer enquanto divulgador e defensor das orientações e análises do partido. Um tempo que, aliás, em muitos aspectos, não é mais fácil do que o tempo do fascismo. É um tempo que nos coloca a responsabilidades, exigências e tarefas incontornáveis. É um tempo que precisa de nós, comunistas, da nossa determinação, da nossa inteligência, da nossa capacidade, do nosso saber, da nossa coragem. É um tempo que nos coloca a responsabilidade de resistir, mas de resistir à nossa maneira comunista. De resistir fazendo futuro. De resistir fazendo dos caminhos da resistência, caminhos do futuro e para o futuro. É o tempo da coragem necessária. Uma coragem da qual, assumindo-nos como comunistas, somos o motor e a vanguarda. Por isso e para isso somos comunistas. Por isso e para isso somos militantes deste nosso Partido Comunista Português. Viva o nosso avante. Viva o nosso Congresso. Viva o nosso partido. Viva o nosso partido. Ana Barros, Ana Raquel Leitão, Andréia Filipe Anovo, António Pedro Carvalho, Catarina Dias Ribeiro, Cátia Ferraz... A precariedade marcou o painel sobre as condições de trabalho dos jornalistas no terceiro dia do Congresso. João Turgal deu a cara por 34 trabalhadores precários da RTP. A minha parte foi exprimir realmente aquilo que é uma situação e que nós quisemos alargar. Ou seja, tornou-se muito mais fácil fazer isto a nível individual, a nível localizado na RTP, mas é uma questão que é mais vasta do que a própria RTP e é muito mais vasta do que os diretores mostraram ontem. Isto é a minha opinião pessoal. Quantos precários, quantas pessoas sem vínculo é que neste momento trabalham nas vossas redações? Temos quatro prestadores de serviços regulares em 54 colaboradores. Portanto, quanto sei, não temos nenhum precário. Nós na Lusa, tecnicamente, não temos precários. Quanto aos precários, digamos em regime de preenchimento de um horário, nós não temos. Mais próximo da redação devemos ter três pessoas neste momento. Mantemos ainda seis, creio eu, que são seis. O ECO não tem precários? Nós não temos propriamente aquilo que se pode chamar precários. Então, precários a sábado não tem. Cheguei há três meses ao público. Graças a Deus não havia mais do que três casos graves, nós tínhamos que decidir rápido. Temos quatro recibos verdes numa redação de 90. Quanto a precários no observador, enfim, o que nós temos são pessoas do quadro, depois temos algumas pessoas a substituir grávidas, depois temos aqueles estágios profissionais normais. Somos centenas na RTP e outras centenas nas várias empresas de comunicação social. Vários falsos correspondentes, freelancers, que só estão nessa situação porque a isso são obrigados. A dignidade necessária para o exercício da profissão foi realçada pelo jornalista, que garante que com o contrato tudo muda. Não há um contrato, não há condições dignas e é exatamente aquilo que eu, e que resultou daquele texto, que nós pretendemos é dignidade. E é condições dignas de trabalho para o que fazemos, sem com isso, com a garantia absoluta da minha parte, de que quando esse contrato existir, a minha dedicação será tão grande ou maior, porque me sinto mais acarinhado internamente na empresa. A audiência mostrou-se solidária a uma realidade que para os precários é demasiado numerosa. Somos a voz, a cara e as mãos do Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal. Somos centenas de falsos recibos verdes, somos muitos, demasiado.